Nós vamos subir no palco, e aí vamos ver se transformando em blues A valência já está roçando, mas meu ar, eu me sigo em casa Eu tenho meu ar, é onde eu vou te levar Aonde eu vou te levar, é onde eu quero me sair Ele está comigo, onde eu quero te levar Aonde eu vou te levar, é onde eu vou te levar A achada, vai sem o lar E aí 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 Ele está comigo 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 Ele está comigo